Na tarde dessa terça-feira, dia 13, aconteceu no Fórum Criminal de Lauro de Freitas a diplomação oficial da prefeita, vice e dos 17 vereadores eleitos no pleito deste ano. Em meio a muito tumulto e desorganização, nossa equipe conversou com alguns vereadores, com a vice-prefeita e com a prefeita Moema Gramacho. A partir do dia 1º de janeiro, sim, vai mudar muito, porque nós vamos ter uma administração voltada para participação social e garantia da melhoria e da qualidade de vida do nosso povo. Governando junto com ele. Muda muito, porque foi uma etapa muito dura, uma campanha política, a gente coloca todo o nosso esforço, nossa vida, toda a nossa história em prol de um projeto e aqui a gente recebe esse diploma, depois que passa por todos os julgamentos de conta da campanha, como o candidato a vereador e vereador eleito respira. Então, para mim, é uma honra muito grande ter esse segundo diploma na mão. Então, um momento único, né, Nacinho? Afinal de contas, hoje é o grande dia. Hoje é o dia da nossa diplomação. São cinco mulheres no poder, cinco mulheres na Câmara, para fazer o diferente. E é assim que o povo quer e é assim que vai ser. Primeiro suplente, décimo oitavo no geral. 940 votos. Eu estou a agradecer primeiramente a Deus, depois a minha família e a todos os meus amigos, que acreditaram, que foram para a rua.